Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher! Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Seja bem-vinda você e a sua família toda. Hoje nós estamos com o programa recheado de mulheres. Está bem florido a nossa casa. Mas eu queria começar falando com você. Mulher virtuosa. Mulher que é cheia de funções. Nós somos multitarefas. Nós fazemos tanta coisa e gostamos de fazer. Nós gostamos de cuidar da nossa casa, de nós mesmos, nossos filhos, do maridão, amigos, familiares, igreja. E quem a gente vê ali que precisa e te quer ajudar. Mais ou menos por aí. Que bom! Que bom que nós somos assim. Somos cheios de virtudes que venham do Senhor. Que possamos a cada dia mais aperfeiçoar aquele dom que Deus nos deu. Muitas vezes nós temos dificuldade de concentrar na direção certa aquilo que nós devemos fazer. Aquilo que realmente nos estimula. Porque fazer muita coisa, muita gente pode fazer. Mas fazer bem feito, poucos podem, né? E é sobre um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha só. Orientação vocacional. Você foi chamada para quê? Qual é a direção que você deve seguir? E para bater esse papo, aqui comigo, a Vanessa Brandão, que é psicóloga e orientadora profissional. Tudo bom? Tudo bem. Deus abençoe e seja bem-vinda. Obrigada. Vamos bater um papo bom hoje. Muito bom estar aqui com vocês. A Mônica Fernandes, que é coach e desenvolvedora, quer dizer, coach de desenvolvimento humano. Tudo bom? Tudo bem. Esse nome é meio novo, né? Coach. Existe coach de várias áreas, que é aquela pessoa que ensina, né? As outras pessoas. Que treina, né? Aham, treina. Aqui também no louvor, a Marcela Anicácio. Tudo bom? A Luana. Muito bom. Deus abençoe. Vamos te receber aqui. Amém. Adoro estar aqui. Fala um pouquinho do teu trabalho. Já vou apresentar o nosso artesanal daqui a pouquinho. É, o trabalho ministerial, né? O trabalho também fora das quatro paredes. Levando a mensagem, a palavra de Deus. E também semeando, né? Não só adultos, crianças. E onde é chamado, a gente vai cumprir, né? O ministério, a ordem de levar a palavra do Senhor. As boas novas. Verdade. Estamos começando o ano. Projetos novos. Sim, projeto novo. Daqui a pouquinho já está saindo algumas canções acústicas, né? Um EP, que não tem mais CD, né? Agora é na plataforma digital. Verdade. Em breve, em breve eu vou vir aqui. Voz e violão. É, que bom. Você toca também ou não? Não, não, eu vou vir com acompanhamento. Não, não, uma pessoa para tocar. Mas é muito gostoso isso mesmo. Muito bom, muito bom. A música acústica, ela é mais leve, né? Isso, mais intimista, né? Verdade. Que bom. Acalenta a alma. Às vezes, assim, a mensagem, a palavra, ela vem assim com um propósito mesmo de atenção. Às vezes a gente está naquela música, às vezes até muito agitada. E é bom que você para, às vezes, um pouquinho, reflete mais na canção. E com a palavra de Deus. É, nem toda música é boa para você refletir. Verdade. Perfeito. Então, daqui a pouquinho eu vou aí contigo, então, para a gente aprender todos esses detalhes. Vamos de música? Sim. Vem para cá, então. Marcela Nicasso cantando Decidida Estou. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Vamos erguer as mãos diante deste forro firmemente decidir estou para viver para tua glória, Paz. Passo a passo em tua direção, Tua face quero ver, faço o que preciso pôr para te alcançar. Se retroceder por toda a terra, Seu nome se ouvirá, quero honrar Tua salvação, mostrar ao mundo inteiro, impactar uma geração. Com o Seu poder, quero ser Tua luz brilha, iluminar a terra. Já não vivo para mim mesmo, mas Jesus é quem vive em mim. Tu vive em mim, Senhor. Tu vives a nossa vida. Firmemente decidida estou, pra viver para tua glória, Paz. Passo a passo em tua direção, Tua face quero ver, Faço o que preciso pôr para te alcançar. Se retroceder por toda a terra, Seu nome se ouvirá, quero honrar Tua salvação, mostrar ao mundo inteiro, impactar uma geração. Com o Seu poder, quero ser Tua luz brilha, iluminar a terra. Já não vivo para mim mesmo, mas Jesus é quem vive em mim. Não vivo para mim mesmo, mas Jesus é quem vive em mim. Não vivo para mim mesmo, mas Jesus é quem vive em mim. Não vivo para mim mesmo, mas Jesus é quem vive em mim. Não vivo para mim mesmo, mas Jesus é quem vive em mim. É a água raiz que você falou? Água raiz, é. Cheiro forte, químico, né? É, é. Mas a Mary Ames vai fazer pra gente aqui, ela falou que é um mural de fotos, mas pode ser também de recados, né? Sim. E pra colocar outras coisas, dá pra colocar frases, né? Pode, é. Muito bonito. Se quiser alguns dizeres, fotografia, recado. Aí fica pela criatividade de cada um. Verdade. Ela trouxe dois modelos, esse aqui, ele tá um azul bonito. É. Muito bonito, tá super em alta, né, Estou? Sim. E ali é um modelo em madeira, que parece mais crua, né? É. Betume. É água raiz. Água raiz? É. Ah, é água raiz. É esse o cheiro. Betume e água raiz. Tá. Por isso que fica esse cheiro ativo. E fica lindo também aquela técnica. Fala um pouquinho do seu trabalho, apresenta pras pessoas que ainda não conhecem. Sim, eu trabalho, eu sou designer de interiores, mas há algum tempo eu me dediquei a trabalhar com material sustentável, né? É caixotes, paletes, garrafas, latas. Nada vai pro lixo. Tudo vira uma peça de decoração, vira uma utilidade. Que legal. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Incentivamos também todas as pessoas, né? Sim. Para fazerem isso. No mínimo, reciclar. Isso. Separar as latinhas, gente, que gera sustento para muitas famílias. Verdade. E quase 90% dela é reciclada. Verdade. E faz pena aqui no Brasil, né? O vidro e o plástico ainda tem mais dificuldade. Mas a latinha, então vamos pelo menos, no mínimo, separar, né? Isso, no mínimo, separar que é pegar, catar e ficar comigo mesmo. Então, pronto. Vamos agora. Inclusive, vem uma moça aqui ensinando técnicas de fazer artesanato com bijuterias. Sim. Com as latinhas. Muito interessante. Ah, legal. Só vem. Você que está em casa, eu vou até aproveitar o gancho. Entra lá no YouTube, vê lá os nossos programas, revê, compartilha, tá? Também entra no nosso site, lá você pode se tornar um semeador. Liga pra cá. Participa de uma maneira. Esperamos também as suas sugestões de temas. Se quiser participar aqui, liga pra cá também, tá bom? Como profissional, contribua no nosso espaço. Então, vamos lá, material? Vamos. Vamos ler o material que vai precisar pra fazer esse artesanato na tela. Temos aí? Não? Tem. Foi. Tá certo. Pro material, então, meia... Meio palito. Parafuso pequeno, seis pregadores, que é esses de roupa, lixa número 60, betume, água-raixo ou tinta PVA, tinta spray, pino de lata, de sardinha, esse reciclado. É. O parafuso pequeno, cola de madeira, chave de fenda ou parafusadeira e pincel. Isso. Esse é o material pra fazer? Não é tão complicado, né? Não. Muita coisa a gente já tem. E rende bastante, entendeu? Dá pra você fazer vários trabalhos. Eu gostei muito daqui desse material. Que fica colorido, né? Perdido de roupa. Dá uma vida. Quando você monta ele todo, ele... Essa mescla de cores, então, dá uma vida, fica muito... Você cola, passa cola. Você viu que ela organizou aqui direitinho. Vamos lá. Então, como é que a gente faz pra fazer essa madeira ficar assim? Você vai pegar a madeira primeiro e vai lixar, né? Porque ela, na verdade, ela vem crua. Essa aqui tá pintada atrás, mas a outra tá crua. Ela vem crua, mas vem com muitas farpas, tudo. Então, você dá uma lixada de leve, né? Pra poder tirar aqueles mais... Os fiapos. Os fiapos, isso. Não precisa muito, não, pra ele ficar bem rústico mesmo. Bem uma coisa... Esse, o outro eu pintei com betume e água rás. Pra dar aquela tonalidade ali rústica, né? E os pregadores eu pintei... Primeiro passa qual? Primeiro passa a tinta. O betume... Não, isso é misturado, os dois. Ah, junto ali. É. Tem a quantidade... Você vai trabalhar com a quantidade do tom. Se você quiser mais escuro, você põe mais betume. Se você quiser mais claro, você põe água rádio. Perfeito. Faz aquela mistura. Passa, né? Passa na madeira toda depois de lixada. Espera secar um pouco. Os pregadores dali, o que que eu fiz? Eu pintei com jet cobre pra dar aquela... É... Uma visão de... Metalizado. Metalizado. Que também tá muito hoje em moda, né? Essa coisa industrial e metalizado. Tá. Esses não. Esses eu fiz coloridos. Com tinta mesmo, né? Com tinta PVA. Pode ser qualquer tipo de tinta, tá? Tinta de parede. De preferência, a base de água, que não tem um cheiro muito ativo, entendeu? Que a água, a raiz e o betume já tem um cheiro mais ativo. Mas a tinta, a prova de água, ela... A base de água, ela é mais leve. É, é, no odor. Então você vai pintar ela todinha, esperar secar. Depois... Aqui tem só uma de mão? Só uma de mão. Tá. Só uma de mão. Que a tinta é bem resistente. Essa tinta que eu uso, ela é bem... Aí passa, espera secar. Depois que secar, você tiver... Você vem e... Com o pininho... Esse aqui é de lata de atum. De atum. É, essa é da lata de atum, tá? Você vem com o parafuso. Eu já até trouxe já... Já colocado pra adiantar. Você prende. Pode ser um desse, ou então aquele menorzinho, que é de refrigerante, também serve, tá? Se usar um pedaço maior, pode colocar dois também, né? Isso fica a escolha de cada um, entendeu? Se quiser grande, pode botar dois na ponta pra ficar bem sustentável, tá? Então, depois que eu colocar, aí você vai partir pro efeito. Que é pegar cola de madeira e colar cada pregadorzinho, tá? Esses também eu fiz coloridinho pra dar uma vida. Tá vendo? Tá diferente. Um de cada cor. Isso fica a critério de cada um. Se quiser botar tudo vermelinho... É a criatividade, gosto. Às vezes as pessoas falam, ah, não gostam muito de colorir. Você pode colocar flamenguista, pode colocar preto e branco. Fluminense, pode botar vermelho. Aí fica pela criatividade de cada um. Entendi. Aí, entendeu? Aí, depois vamos passar a cola e aí vamos formar os ganchinhos que é pra prender. Entendeu? Depois de tudo presinho, aí... Tem o lado certo? Tem esse lado pra baixo, tá? Esse lado que não tem o ferro na frente? É, que esse aqui é onde as fotos vão ficar penduradas e os recadinhos. Prega do mesmo lado todos, né? Prega todos assim. Isso também, você pode usar o pallet de comprido, como eu fiz. Ah, é verdade. Mas pode usar ele deitado assim também. Você pode botar assim também. Entendeu? Em vez de botar o pininho pra pendurar, você também pode botar os dois pininhos aqui e botar uma corda. Aham, que também fica bem diferente, entendeu? Dá pra colocar até um espelho também. Sim, espelho. Aí você vai pela criatividade, entendeu? Gostei. E a tua necessidade. De repente, ah, não quero. Eu quero pra botar recados. Eu também vou colocar nele mesmo um negocinho de chave. Dá tudo, tudo. Pode o ganchinho, aqueles ganchinhos pra botar chave. Você pode botar uma caixinha aqui também, um cachotinho daquele que eu fiz da outra vez de pinha, de fruta de conde, pra botar cartas. Verdade, a correspondência. A correspondência, né? Então ele pode ficar deitado como ele pode ficar assim, em pé, horizontal ou vertical. Isso aí vai muito pelo gosto e pela necessidade. E você vai colando. E pra quem vende, é bacana ter essa variedade, né? Sim, sim. Porque tem diversos gostos. Tem necessidades pra cada cliente. Vai diversos gostos e necessidades. Sempre esse pininho pra baixo, que é pra onde vocês vão prender a pendurar as fotos. Precisa muita atenção. Entendeu? Aqui que vai pendurar. Pronto. Aí colando tudo, depois de coladinho, aí ele fica com aquele ali. Simples assim, gente. É muito simples. Muito simples. Pra que jogar fora madeira? Pra que jogar fora os prendedores? Isso. Restos de madeira de obra em casa. Se você tiver restos de madeira de obra, é palha, você pode fazer. Maravilha. Rapidinho. Às vezes a gente fica aqui, olha, já tá tudo pronto, já tá tudo feito. Só pra você ver a ideia. Muito obrigada, Mary. Deus te abençoe, viu? E volta sempre, tá? Com novas ideias pra gente colocar aqui, compartilhar. E quem sabe fazer uma renda, né? Quem sabe não é essa a sua vocação? Já que nós estamos falando sobre esse tema, artesanato. Tem gente que demora pra descobrir, né? Mas quando descobre, se apaixona. Eu levei um tempo, sempre trabalhei na área administrativa, fiz administração, mas me encontrei no artesanato. E pode trabalhar no seu tempo, né? No meu tempo, faço o meu tempo, trabalho, tenho espaço onde eu trabalho, tenho material. E tem renda? Tenho a renda. Tá vendo? Tenho a renda. Uma ideia pra você. E agora, vamos direto pro bate-papo ou continuamos, já vamos pro break e voltamos? Bate-papo. Então, eu vou aqui pro bate-papo e já quero aproveitar pra deixar aqui o meu recadinho pra você. Tá vendo essa roupa bonita que eu tô usando? Olha aqui, gente. Eu tô toda... Eu não sei se é verde, se é azul. Ali tá aparecendo na tela meio azul. Aqui parece... Tá mais verde. Mas olha que lindo esse conjunto aqui. Muito confortável. Ele é uma calça meio elástica, que olha... Acho que cabe aqui até grávida. Será que vem barriga por aí, gente? Mas eu quero mandar um beijo especial lá pra Teodora Verde. Entra no Instagram deles, que tem modelo pra todo mundo, saias, moda evangélica, cristã, tá? Muita coisa legal. Esse tecido aqui eu achei super verão, né? Já que a gente tá aqui no verão. Roupa bem verão. E eu quero também agradecer a Fairus, que sempre também acompanha a gente. Olha aqui esse brinco que eu tô usando. De franja, bem feminino. Esse colar, tudo dourado. E... Cadê? O anel. O anel é um charme, gente. Ó. Floridinho. Tem um detalhezinho de uma borboleta. Não sei se dá pra pegar. Mas é lindo. Entra lá. Entra em contato. Não tem como você ficar sem uma peça dessa. Sabe por quê? Ela envia pra casa. Elas enviam pra casa. Então entra lá. Tá bom? E fica ainda mais bonita. E pode ser até parceira da Valéria, da Fairus. Aquelas semi-joias você também pode vender na sua região. Tá bom? Então um beijo especial pros parceiros. Muito obrigada. E aí? Como é que encontra essa vocação? A gente falou bastante já aqui. Tô auxiliando até você que tá em casa. Você sabe o que faz, né? Tá aí. Já tem alguns direcionamentos. Mas como é que a gente faz pra gente encontrar qual é o nosso dom? No que a gente tem propriedade pra fazer? É simples ou é muito complicado? É possível. É possível. Eu gostei da resposta. É muito complicado ou muito fácil? E pode variar também, né? Durante a vida. A Mery é um exemplo vivo disso, né? Ela fez do trabalho dela uma outra função. E agora, a partir da aptidão que ela tem, dessa coisa de reciclar, a criatividade. Eu tava conversando com ela nos bastidores. Essa criatividade de poder criar através de uma coisa que seria jogada fora, muitas vezes, né? E quando a gente fala de profissão, parece uma coisa pesada, né? Um fardo, uma coisa que vai ser muito demandar, assim, de você. É como se tivesse que ser pra vida toda, né? A profissão tem aquela coisa assim, tem que ser uma escolha pra vida toda. Não necessariamente, né? A gente pode escolher e ter, durante a nossa vida, várias fontes de renda que são nossas profissões, né? E é possível, assim, encontrar, unir, né? O que eu sou, o que eu considero importante pra mim, com a minha profissão. Aí eu acho que é o encontro da felicidade. É, essa é o desejo de todo mundo. Mônica, como é que a gente faz pra auxiliar? Por exemplo, a gente que é mamãe, tem aí adolescentes, jovens. Isso começa na base ou vai sendo descoberto, aos poucos? Eu sempre brinco assim. Você quer descobrir o que você vai ser quando crescer? Pergunte aos seus pais o que você fazia quando era criança. Ah, é ótimo! Eu costumo sempre brincar assim, porque se você parar pra pensar, é verdade. Geralmente, o profissional, no futuro, quando ele tá grande já, ele é e pratica exatamente algumas atividades similares ao que ele fazia. E geralmente os pais falam, quando era criança, essa criança vivia dentro de casa, pegava uma calculadora, botava apagador, fingia que tava no escritório. Quando vai ver, é um contador, é um administrador. E eu tô dando exemplos muito simples, né? Como você vê a criança lá botando peruca, botando a blusa do papai pra brincar, quando vai ver, é um ator. Quando cresce, vira um ator. Então, são detalhes simples que fazem com que a gente descubra isso, né? Então, a família é um fator fundamental. Eu sempre digo que quem decide é a pessoa, mas a família pode contribuir, pode ajudar a nortear também isso. Eu acho muito verdadeiro isso, porque, por exemplo, onde a gente tem pais médicos, muitas vezes naquela família tem um filho que é médico, né? Porque conversou, compartilhou. Agora, a falta desse diálogo, eu sinto que acaba não estimulando. Porque tem famílias que trabalham em alguma área, mas em casa não falam nada da profissão, né? Deixa lá mesmo, como a gente fala, olha, vai... É bem profissional, né? Deixa lá o trabalho. Mas eu acho que compartilhar isso é interessante, porque pode despertar um dom que ele tem. Que, com esse diálogo, ele vai descobrindo e vendo. Poxa, fascinante, eu gosto disso. Eu acho que é papel também dos pais apresentar, né? Porque a gente vê que a profissão, parece que aqui no Brasil, pelo menos, nasce muito tarde. Só quando vai se preparar para a faculdade, né? Para fazer uma prova de vestibular. Se isso for estimulado mais cedo, é mais fácil, não é? Sim, principalmente porque os pais conhecem seus filhos. Então, ele consegue começar a diagnosticar no filho o que para ele é relevante. Se é status, se é dinheiro. Então, aquilo já contribui para que ele comece a direcionar o filho para o caminho que ele quer seguir. Repito, quem vai decidir é a pessoa. Mas os pais têm um papel fundamental nesse processo. O pai vai saber se ele quer ser alguém grande por status ou grande por fazer algo tão significativo. Eu sempre digo, né? Toda profissão é grande quando ela é exercida de forma grandiosa. A gente recebeu esses dias três meninas que elas estão no ministério. Na verdade, foram enviadas para a missão por espontânea vontade. Elas decidiram, muito novos, 19 anos, decidiram ir para a missão na Jocum. E americanas foram para a Inglaterra. E eu achei interessante ouvir delas, elas falarem. Meus pais me deram apoio. Apesar de acharem uma loucura, sabe? Mas eles me apoiaram. Isso facilita esse apoio da família, né? Para encontrar essa direção? É muito importante a gente ter o suporte, né? A gente sentir, mesmo que as escolhas sejam diferentes do que é o tradicional, né? Do que a família já prega. Se eu tiver o apoio dessa família, eu consigo criar força para investir no que eu quero. O investimento, ele é muito importante, né? Eu posso escolher ser médico, mas se eu vejo que meu pai fica o tempo todo fora de casa, eu posso criar uma relação com essa profissão negativa. Eu posso ter até o desejo de ser médico, mas eu posso me associar. Que ser médico significa não ter tempo. Muito difícil. Eu posso ficar ausente. Então, essa minha verdade, né? Que vira a minha verdade, pode contribuir para que eu desista do que eu quero, né? Ou até mesmo, por exemplo, eu tenho aptidão para cozinhar. Mas será que eu quero fazer isso como profissão? O que isso significa para mim? Eu tenho que unir o meu ser, que eu costumo dizer, a vocacional é o nosso ser. Mas o vocacional, eu consigo vincular os dois, o meu ser, o que eu gosto, a minha aptidão, o que é importante para mim, com a minha ocupação, que vai ser a minha profissão, o que eu vou seguir? É isso que a gente tem que pensar, né? Eu posso fazer os dois? É possível, sim. Só que para isso é importante se conhecer, fazer vários trabalhos de autoconhecimento. E arriscar, né? Eu quero perguntar da Marcela. Marcela, como é que foi que você se descobriu cantora, ministra de louvor? Pois é, foi muito cedo, né? A minha família toda, minha avó, fundadora da Igreja Batista, tendo um bairro aqui no Rio, toda a família já impregnada, assim, né? Com a parte eclesiástica. Então, é uma coisa até muito... Acaba sendo na rotina, né? De você estar sempre nos cultos, cantando no louvor, no coral infantil. E, às vezes, uma necessidade também, né? E uma necessidade, você tem que ajudar nas 11, né? Vamos lá, tem nem, contou o louvor, vem cá, cala a terra. Então, eu me vi muito cedo, inserida, com muito prazer, né? De estar servindo na casa de Deus. E fiz música desde pequena, meus pais me incentivaram. Eu sou a única da família, irmã até brinca, que toda a parte de voz, de afinação, Deus só me deu. E não deu nada para ela, ela brinca muito com isso. E, porque, assim, minha família ninguém canta, nada. E, aí, nessa situação de estar ajudando na igreja, desde que te tinha, 3, 4, 5. E, aí, com 10 anos, já estava, assim, na frente do louvor, na igreja local. E, depois, né, vai abrangendo e tal. Só que, paralelo, meu pai sempre pediu, ó, você vai fazer música? Eu fui fazer música no Vila Lobos, no centro, depois fui para outras escolas. E ele falou, não, você tem que se formar, tem que escolher uma outra profissão, porque música não é engraçado isso, né? Mas eu respeitei e tudo mais, e fiz contabilidade. Aí, vocês estão falando, por exemplo, eu sou um exemplo multidisciplinar, né? Porque eu fiz contabilidade de direito, fiz música, atuo em empresas, enfim. Então, você tem como mesclar. Mas o amor, eu digo assim, essa profissão, com todo o amor, com todo o carinho, principalmente por ser algo de Deus, né? Que é o meu caso, eu abriria a mão de tudo, né? E só estar no ministério. Hoje, ainda não é possível, né? Mas, assim, eu consigo tirar, conciliar, né? A parte do direito, a parte empresarial e estar no ministério. Que eu e meu marido estamos em liderança também. Então, você acaba tendo, assim, vivendo um pouquinho de cada um. Hoje em dia, eu vejo, está valendo até que a geração está assim, né? Você hoje é isso, daqui a pouco é aquilo. Mas eu digo até para a Clara, se você fizer com amor, você tem que escolher uma profissão que você se dedique com amor e obtenha bons frutos e seja feliz, né? Que exemplo, né? Falei pra caramba. Que exemplo! Tá aí, gente. A gente vai voltar daqui a pouquinho, vamos para o intervalo e voltamos conversando para falar mais sobre esse assunto. Não sai daí! Senhor, sei que conheces o meu coração Entende os meus medos Ouve o meu choro Nunca me deixa só A espera de um milagre Com fé de sanso Quanto a palavra És meu abrigo Tudo o que eu preciso Dependente Dependente sou de ti Quero mergulhar Quero me entregar Me lançar por inteiro em teus braços Quero confiar Ter a certeza Que o amanhã Em tuas mãos Bem guardado está Este Senhor Está o nosso futuro Só em ti Confiamos, Pai Senhor Sei que conheces O meu coração Entende os meus medos Ouve o meu choro Nunca me deixa só A espera de um milagre Com fé de sanso Tenta falar Tenta falar Tenta falar Tenta falar Tenta falar És meu abrigo Tudo o que eu preciso Dependente sou de ti Quero mergulhar Quero me entregar Me lançar Me lançar por inteiro em teus braços Quero confiar Ter a certeza Que o amor Em tuas mãos Bem guardado está E tantas Estão di haters Não se preparou Você Me lançar Se lançar Nosworthy Dê Dê Mais uma luz Quero me julgar Quero me brilhar Quero me ensinar Me lançar O arco inteiro em Teus braços Quero confiar, ter a certeza Que o amor não, em Tuas mãos Vem guardar o escalar Confessamos, Senhor, com os nossos lábios Que somos totalmente dependentes de Ti Que o amor não, em Tuas mãos Vem guardar o escalar Amém! A Marcela Nicasso cantando pra gente Que lindo! Bom, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo Sobre orientação vocacional Eu queria perguntar pra vocês Se esses testes que a gente faz De vocação A gente ouviu muito falar Me lembro bem, na época do vestibular Eu ficava vendo tudo isso Tinha muita curiosidade Sinceramente, eu não fiz nenhum teste Mas funciona O que acontece? Os testes vão te avaliar Mas ele é só uma parte de tudo que você possa fazer A orientação profissional Ela é, tem teste psicológico? Tem Ela vai te dar algumas informações importantes Mas é um conjunto de técnicas Vivências Entender ali O contato com aquela pessoa Aquele jovem Ou aquele adulto Pra poder entender O que significa aquela situação pra ele O que significa aquela profissão pra ele Qual o valor? Qual o valor? Cada situação tem um valor Então os testes, eles ajudam? Ajudam Mas eles isolados Eles que a gente vê pela internet Eles dão um traço Pra sua personalidade Pode estimular, né? É, mas ele não faz o processo como um todo Ele não te avalia Não sei se você concorda com essa minha colocação Porque ele é uma parte de você Pra poder fazer uma avaliação de fato Orientação profissional Eu tenho que fazer uma vivência Tem que estar ali com aquela pessoa Pra você identificar exatamente o que é importante pra aquela pessoa Eu conheço uma história de uma pessoa Quero até mandar um beijo especial Pra ela, que é a Cristina Mutram Uma amiga querida E ela ficou um tempo assim Meio que procurando O que fazia Auxiliava a família Na empresa da família Mas se achou Decorando Fazendo decorações Ela gostava muito de decoração Decorou a casa E aí, em determinado momento Ela abriu uma empresa de decoração de casamento E arrasa Mas sabe o que é? Arrasar Aí foi a fundo Pesquisa Viaja Vai pra países Conhecer mais técnicas E tá fazendo um show Lá em Belém Até aconselhar você Precisa de uma pessoa Pra decorar seu casamento Cristina Mutram Um beijo Ela não pediu pra fazer isso Ela está fazendo Mexando É, mexando, gente Porque vale a pena Uma pessoa E isso que é bacana Do profissional Do bom profissional É que a gente tem prazer De compartilhar O que essa pessoa faz Olha, vai na minha clínica Vai naquela clínica Vai ali Faz aquilo Outra questão é Como ela No caso a Cristina fez Ela foi Fez um trabalho Aqui a gente também Ouviu a Marcela falando Eliminar O que eu não quero ser O que eu não quero fazer Ajuda? Muito Até porque O primeiro passo Pra se avaliar Dentro de uma vocação É o autoconhecimento Então conhecer-se Já é o caminho Pra descobrir Isso Sem condições Parece que eu cantar Deus me livre A gente tem que ter Aquela consciência A classificação brasileira De ocupações Que é o CBO Ele tem mais De 2.600 profissões Dentro da classificação De ocupações E todo tempo Surge nova Todo tempo Isso Por isso que eu falei Eu nem fui específica Pra não sei quando vai passar Pode né Por exemplo Quem disse youtuber Perguntava minha filha O que ela quer ser Ela falou Eu quero ser youtuber Inúmeras Inúmeras É preciso pensar Em profissão De uma maneira Mais abrangente Exatamente Porque eu sempre digo Pense em carreira Não em profissão Porque dentro de uma carreira Rami Ficam-se muitas profissões Aqui no estúdio É um exemplo É verdade A gente tem a carreira da TV E quantas profissões Dentro dessa carreira Verdade Você quer produzir Você quer apresentar Você quer ser câmera O que você quer ser Então pense na carreira Comece pensando na carreira Que carreira te atrai Que carreira que te encanta Que te faz Desperta aquele gostinho De Ah eu queria fazer Aquilo que aquela pessoa faz Então procure ver As pessoas que você admira Não pelo que elas são Mas pelo que elas fazem E quando que a pessoa Quer fazer Por exemplo Jogador de futebol Sabe assim Aquela coisa que ninguém acredita Como é que segue Aquela profissão Que no início Não vai te sustentar Como é que eu consigo Chegar a viver Aquele sonho Vocês tem alguma dica É importante Você primeiro acreditar Você tem que acreditar Muito no que você quer Porque se a gente For analisar Ah o que que dá dinheiro O que que é melhor Para mim Tem o que é melhor Para você Não tem a profissão Ideal A que vai te atender 100% Mas tem a que você Precisa ter amor Né Muito bem que você disse A gente precisa querer muito Sabe aquele brilho nos olhos Quando ela fala Que cantar É o brilho nos olhos É o amor que Deus fez fluir Na minha vida Desde pequena Então assim Eu acho que chega Um ponto De que até Se não vier o dinheiro Que é o meu caso Da música Eu hoje não vivo da música Mas houve um tempo Que eu só vivi Do ministério E às vezes São momentos Mais duros Tem coisas Que você se restringe Porque quando você Está na sua empresa Ou numa profissão Numa empresa privada Ou não Você sabe Você trabalhou Você já tem Ou o prolabório Aquela grana certa Né Então nesses outros casos Mesmo que não venha O recurso Você confiar Que Deus está à frente Daquela sua profissão Que ele te colocou Não só para abençoar A sua vida Mas para várias pessoas Isso me encanta Estava compartilhando No meu caso Minha mãe é funcionária pública Me criou Para fazer uma prova E passar Para ser funcionária pública Que eu gostava Eu queria Só que aí Eu encontrei com o Senhor E aí Deus mudou Deu uma revirada Na minha vida E eu pedi A orientação foi divina Eu pedi para Deus E é um processo Porque também é um processo De autoconhecimento Como eu falei Na oração que eu fazia Ao Senhor Eu ia me conhecendo E ele ia ministrando No meu coração E eu fiz a administração Pensando nisso Eu posso com a administração Fazer qualquer coisa Né Em todo lugar Você seja uma administradora Sim E mal eu sabia Que Deus queria Que eu fosse Administrar O ministério A igreja A casa dele É minha vida Também existe A administração E dentro da administração A gente trabalha Marca de propaganda A publicidade E eu estou aqui Então assim Eu acho bacana isso Porque pode ser mais leve Né Não precisa ser tão pesado Deus vai Acho que se você confiar em Deus Deus vai te conduzindo E você vai tendo um start E acordando Para uma coisa Que talvez você nem tenha acordado Né Como ela falou Do artesanato A Mary A escolha da profissão Ela é uma coisa assim Ah Agora eu tenho que decidir O que eu vou fazer Da minha vida inteira Não Não é necessariamente Da sua vida inteira Né Você pode mudar Você pode fazer de novo perente Eu também sou um exemplo vivo Consiliar, né De mudança Eu sou gestora de RH primeiro Trabalhei muitos anos do RH Porque ele que ia me sustentar financeiramente Quando eu decidi Que eu queria viver Da psicologia clínica Eu tive que aceitar Que ela não ia me trazer Tanta rentabilidade inicial Mas eu tinha que fazer A minha propaganda O meu nome Eu tinha que conquistar O meu trabalho, né Então Corria o que eu fiz Corria atrás Então minha Vanessa Eu comecei com vendedora Então Aí depois eu parti para a auditora Aí o auditor A pessoa que fez a entrevista comigo O Ricardo Ele fala assim O que você gosta de fazer? Eu falei Eu gosto de fazer tudo Eu gosto de fazer coisas novas É ser aberta para o novo É isso que eu quero Porque a auditoria É isso, né Tem que fazer tudo Tem que se descobrir Tem que fazer coisas novas Ótimo, né Porque o mercado pede profissionais Assim No cenário atual Ótimo Aí eu queria isso E foi assim E é engraçado Que eu vivo assim Buscando uma coisa nova Para fazer Quero aprender uma coisa nova Eu acho que é meio lindo O meio livre que eu sou Mas é isso mesmo, né É a questão de você se permitir Experimentar Sim, experimentar é muito importante Está aberta a desafios, né Por que não? Eu não posso começar por algum lugar E fazer um outro trabalho Para conquistar o que eu quero no futuro Ah, eu quero ser médica Ah, eu não tenho dinheiro Para pagar a medicina Ou para, né Estou disponível para estudar e passar? Mas pera Eu quero estudar Posso me dedicar para estudar Ah, não vou passar Não tem jeito Mas ainda assim Eu preciso desistir do meu sonho Da minha vontade Do meu desejo Mas às vezes pode É para um outro ramo parecido Outros caminhos podem, sim Já vi várias pessoas migrarem A gente não irrita isso à juventude, né? Não Quando a gente fala em orientação As pessoas pensam que é muito voltado para o jovem E uma transição de carreira Ela pode acontecer em qualquer fase que está Em qualquer momento da sua vida Verdade Essa questão, por exemplo, da medicina A gente pode Eu vi vários amigos meus migrarem para o donto Ou de repente até para a veterinária Porque ela queria cuidar E descobriu que podia cuidar de animais Então assim, que estava mais acessível E aí mergulhou de cabeça E funcionou muito bem Que ótimo É bacana isso, né? Você ver Bom, nessa realidade de cuidar Desse cuidado profundo, né? Que são cirurgias e tudo mais Onde encaixa isso, né? Onde que eu posso? Porque também tem essa questão, né? Eu quero trabalhar com RH ou eu quero fazer psicologia? É parecido, né? É confunde Mas eu acho que só fazendo os testes A gente consegue, tipo assim, na prática Será que não é mais ou menos isso? Experimentando de perto Por exemplo, seria uma dica a gente falar para a pessoa Vai lá, veja um médico atuando Veja um veterinário atuando Entre no escritório de direito É isso que você quer? Faz um laboratório, né? Que nem os atores fazem, né? Esquiva de campo, né? Esquiva de campo E até para isso que serve o estágio, né? Alguns trabalhos na escola A gente tem promovido isso, né? Que é levar os profissionais para dentro da escola Para que eles possam ter uma vivência Até um relato mesmo Não só das coisas boas que tem na cada profissão Mas das coisas complicadas Que a pessoa vai ter que administrar Justamente Porque às vezes ela só vê a coisa linda Só vê o colorido, né? Não vê o pedro em branco Aquele do dia a dia É importante procurar workshops, por exemplo Sempre que chega em um workshop Fica antenado Pesquisa na internet Se inscreve Participe Isso também contribui muito, né? Muito favorável Bacana Então as dicas daqui a pouquinho a gente volta Com mais espaço feminino Não sai daí E aí, já analisou? Já pensou? Estamos te estimulando? Descobriu o que você quer fazer? Então Eu creio que sim, né? Acho que a gente conseguiu dar um leque aqui De dicas Para as pessoas aí Até encontrar Estímulo para fazer bem o que faz Porque às vezes assim Você ainda não Não está fazendo O que você gosta De repente de fazer Mas que tal fazer bem O que você está fazendo hoje? E como fazer isso? Como é que eu consigo aprimorar A minha profissão Fazer melhor A minha profissão? Quais são as dicas Que você deu para as pessoas que estão em casa? Que às vezes ainda não se descobriu Mas quer fazer bem o que está fazendo? Primeiro estudar bastante Buscar se desenvolver De repente se especializar Que às vezes a pessoa não gosta daquele x A gente estava falando, né? Do vendedor Mas será que eu de repente Em uma área específica Não me interessa mais? Vendendo outra coisa Que seja de repente uma área da saúde Eu quero a área da saúde Mas eu não posso trabalhar Então eu vou trabalhar com vendas Mas eu vou trabalhar vendendo Planos de saúde Está bem direta Não está diretamente relacionado Mas lá eu vou ter contato com pessoas Que trabalham na área Poderia identificar de certa forma É um caminho para chegar É a escada Para chegar no topo Mas é possível Eu acho legal isso Procurar Se especializar E aí nessas especialidades Que você vai encontrando Encontrar o ramo Por exemplo, a administração RH Comércio exterior O marketing Financeiro Vai se encontrando Qual é a tua área A arquitetura também, né? Tem Essa questão Até do paisagismo Toda graduação Ela é Tem várias vertentes Depois você vai precisar Se especializar em alguma coisa Para você poder focar Área médica, né? Ginecologia, neuro Tantas outras especialidades, né? Então assim Eu acho bacana isso Como Deus é maravilhoso, né? Porque ele vê Tantas pessoas Cada uma de um jeitinho Precisa atuar de forma diferente E somos diferentes, né? Somos É importante entender isso, né? Eu acho que é um risco Quando a gente vê Eu fico preocupada Quando eu vejo filhos Observando demais o pai E quase querendo ser igual ao pai E acabam às vezes, né? Ficando tensos E sendo pressionados Eles mesmos se pressionam Adoecem Porque Querem ser igual ao pai E às vezes não é Não conseguem Querem ser igual a alguém Então acho que é legal falar isso Na sua profissão Naquilo que Deus tem para você Seja você A gente tem ouvido bastante essa questão Seja você O que a gente quer O mundo aí Está precisando De pessoas como você Com certeza tem um dom Uma coisa especial Que só você pode contribuir Para o mundo ficar mais bonito Melhor, né? E apresentar para outras pessoas Como um presente Que é isso que Deus nos deu Como você se descobriu Que você falou? Buscando Investindo em mim Foi na prática? Foi na prática Eu fui conversando com pessoas Foi pedindo ajuda Eu fiz orientação profissional A gente vai trilhando Sabe? Buscando Investigando A gente não tem que saber E assim Eu vou fazer muita coisa ainda também Não fechou Tem muita coisa Para a gente ainda fazer Não é? Muita hora para a gente estudar Muita coisa para a gente se desenvolver Nós somos maravilhosos O cérebro é extremamente poderoso Ele aguenta Gente Ele aguenta E às vezes é tempo de sossegar também Quem disse que você precisa estar no escritório Para você trabalhar? Em casa também Você pode ter uma função fundamental Que todas nós já temos E existe essa questão de Você se descobrir em casa Eu tenho várias amigas Que elas gostam de se dedicar Estão ali em casa 100% E são plenamente felizes Então acho que também é uma questão É uma direção Por que não ser do lar? Que preconceito é esse? E mesmo sendo do lar Você também pode abraçar outras coisas Claro que pode É importante entender Que tudo o que a gente fizer Tem que ser feito com qualidade E todo profissional Só executa qualquer profissão Atividade Com qualidade Se ele entende o princípio básico Que o RH ensina No dia a dia Que o bom profissional Ele é baseado em Conhecimento Habilidade E atitude A gente chama de chá São os iniciais Conhecimento Habilidade E atitude Aqui no meio Já tem um gancho principal Habilidade Primeiro tem que descobrir Em que eu sou hábil Qual o meu dom Qual o meu talento O que eu me desenvolvo bem Aí entra o que a Vanessa falou Lá o conhecimento Primeira letrinha C Buscar Se desenvolver Conhecer Aprender mais A aprimorar E lá Indiscutivelmente Atitude Ter coragem Arriscar O usar Saber Mudar Enfrentar No meio do caminho Se precisar É conhecimento Habilidade Atitude Isso que faz a diferença A gente falou tudo Perfeito Então pronto Fechamos com chave de ouro Um chá Um chá Aqui poderia ter um chá Não tem chá Tem água Mas a gente fica feliz Porque eu tenho certeza Que abençoou a sua vida Quero agradecer A participação de vocês Obrigada Vanessa Mônica Obrigada A Marcela também E a Mary Que nos ensinou o artesanato E nos inspirou também Você que está em casa Deus te abençoe Até o próximo Espaço Feminino Continua aqui na Boas Novas Compartilha Aí com seus amigos também E muito obrigada Pela tua presença Vamos de música? Vamos Vamos cantar Quero te louvar Amém Deus te abençoe É paz Tem muita gente Precisando ouvir Falar de ti Tem muita gente Que perdeu Motivos de sonhar Estou cansada De pensar somente em mim Quero muitas outras Vidas alcançar Tem muita gente Precisando ouvir Falar de ti Tem muita gente Que perdeu Motivos de sonhar Estou cansada De pensar somente em mim Quero muitas outras Vidas alcançar Pra ser Senhor Pra ser Senhor Quero te louvar Não importa onde for Quero obedecer A tua voz Senhor Quero te louvar Não importa onde for Quero obedecer A tua voz Senhor Tem muita gente Tem muita gente Precisando ouvir Falar de ti Tem muita gente Que perdeu Motivos de sonhar Estou cansada De pensar somente em mim Quero muitas outras Vidas alcançar Pra ser Senhor A tua voz Senhor É este Senhor É este Senhor Eu quero te louvar Não importa onde for Quero obedecer A tua voz Senhor Quero te louvar Não importa onde for Quero obedecer A tua voz Senhor A tua voz Senhor Quero te louvar Não importa onde for Quero obedecer A tua voz Senhor Quero te louvar Não importa onde for Quero obedecer A tua voz Senhor Quero te louvar Não importa onde for Quero obedecer 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 Aplausos